No tag de volta aí galera, vamos ver então os melhores momentos de Grêmio Internacional, Grêmio 425 Já deixa o like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhuma notícia de futebol e lances que nem esse que eu vou mostrar agora pra vocês, beleza? Então bora ver os melhores momentos, o jogo terminou agora, neste momento Então eu venho trazer aí pra vocês os melhores momentos deste jogo que deu Grêmio 1x0, gol de Jean-Pierre E vocês vão ver, pra quem não acompanhou né, vão ver tudo o que rolou E aí a escalação, cara, Guilherme Guedes fez uma partida fantástica, fantástica mesmo cara, gostei demais aí do futebol do Guilherme Guedes E olha, e já digo mais hein, melhor que o Cortez Uma das coisas que eu mais gostei nele é que ele sabe cruzar mano, o lateral que sabe cruzar mano, não precisa saber mais nada Mas além disso o cara é muito, ele é muito esforçado tá ligado, ele disputa a bola e tudo mais, então o cara aí foi muito bem Aí tivemos a cobrança de falta ali do Jean-Pierre, que passou perto Mas não, ainda não foi o gol que ele fez né mano, que também foi de falta Aí o pênalti que infelizmente, acho que foi um erro o Renato ter botado o Cebolinha pra cobrar né Acho que foi um dos maiores erros aí, mas aconteceu, ele colocou o Cebolinha pra cobrar E aí também o Marcelo Lomba fez uma ótima defesa, conseguiu defender aí bem essa bola Mas, eu acho que se tivesse colocado o Diego Souza ou o Maicon ali, era capaz o Grêmio já ter feito o primeiro gol naquele lance E cara, vou te falar mano, o Inter, não tá bem mano, não era o Internacional que tava, sabe, treinando há dias, há meses Cara, não vi nada do que, do que, do que estavam treinando aí não velho Parecia um time meio, que sabe, pior do que antes da pandemia E o Grêmio cara, incrivelmente, parece que voltou melhor cara, voltou bem melhor mesmo Acho que o Jean-Pierre deu tempo de se recuperar, aí o gol do Jean-Pierre Desvio na barreira, maroto E aí não deu pro Marcelo Lomba E é os guris né mano, golaço aí, de Jean-Pierre É a comemoraçãozinha dos guris Show de bola velho Show de bola mesmo E o vídeo vai ficando por aqui então galera, deixa o like, se inscreve no canal Não se esqueça de se inscrever que é muito importante aí Pra vocês não estarem perdendo nem um vídeo Beleza? E deixa o likezão aí pra ajudar a fortalecer Valeu, um abraço Falou e fui Beleza? 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 Obrigado.